E é, frio continua. Vamos falar de lua, porque hoje, quinta-feira, 11 de agosto, dia de lua cheia. Ô Iago, mas não é qualquer lua não, é super lua. Isso, o tempo ajudou e a super lua já pode ser vista no céu aqui da região nesta quinta-feira. E atenção, porque esta é a terceira e última super lua de 2022. Antes já foram observadas a lua dos cervos em julho e a lua, a super lua de morango, em junho. A super lua de agosto agora, de hoje, é chamada de esturjão, em alusão a um peixe, com este mesmo nome que é encontrado em lagos do Canadá e Estados Unidos nesta época do ano. Para avistar a lua, super lua, não é preciso nenhum equipamento especial, apenas olhar para o céu. O evento ocorre quando a lua chega ao seu ponto mais próximo do planeta Terra, em sua órbita, chamado de perigeu, e isso quer dizer que a lua vai estar maior e mais brilhante. Agora é só apreciar este fenômeno, como a nossa amiga Madu Macedo, que enviou imagens belíssimas aí da super lua na noite desta, quinta-feira, aqui em Pouso Alegre. Vá para a rua, mas não esqueça de se agasalhar, porque o frio não deu treco. Max. É verdade, o vento está cortante hoje, viu? Hoje o frio está que está.